E vamos conhecer agora um projeto realizado em Várzea Grande, um professor de música desenvolve junto com crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade, aulas de música. O aprendizado é gratuito e já vem mudando a vida e a realidade dessa turminha bastante dedicada e talentosa. Há dois anos, Caroline começou a se dedicar aos ensaios da pequena orquestra da qual participa, cantando e tocando violino. O interesse pela música veio depois de um sonho. Eu sonhei que eu queria tocar numa orquestra e ser uma grande violinista. E aí você contou pra sua mãe? Uhum. Eu falei assim, mãe, eu quero um violino de presente de aniversário. Então, ela me deu um violino de presente de aniversário. E hoje eu tô aqui, feliz da vida. Sonhadora, mas ao mesmo tempo com o objetivo certo do que quer ser quando se tornar adulta, diz que viaja pelo mundo quando está aqui. Eu sinto emocionada. Parece que eu tô viajando pelo mundo, tocando e cantando ao mesmo tempo. Johan entrou para o projeto quando tinha apenas 8 anos e pretende se tornar um grande violinista. Quero ser violinista de orquestra. Pra isso tem que continuar estudando. Sim. Eles e outros 24 alunos entre 6 e 16 anos fazem parte de um projeto voluntário idealizado há 5 anos por este professor, que dedica parte do seu tempo para ensinar música a essa turminha. A gente sempre teve a vontade e o desempenho, o sonho de ajudar algumas crianças. E a música é uma arte muito bela. Então, a gente iniciou esse trabalho em 2010 através de um instrumento bem simples, que é a flauta doce. É um instrumento mais simples para se musicalizar uma criança. Daí a gente trabalhou algum tempo ministrando a aula de teoria musical, ensinando as crianças a ler um pouquinho de pastura e a prática na flauta na época. E nasceu a ideia de a gente ser um pouquinho mais usado, trabalhar com instrumentos de cordas, com quarteto de cordas, que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo. No começo, as aulas tinham apenas flautas, mas hoje, a Companhia dos Anjos, como é denominado o projeto, já conta com um quarteto de cordas e com a turma do sopro, com os metais. Nós temos aqui trombone, trompete e saxofone. Com o tempo, a gente vai trabalhando, adquirindo condições de atender mais alunos e variando mais a quantidade de instrumentos. Que são flautas, fagotes, instrumentos que a gente não tem no projeto, mas o sonho é criar um grande corpo de instrumentos para ter uma orquestra de fato. Davi não é remunerado financeiramente pelo trabalho que desenvolve com as crianças, mas ressalta qual é a sua maior recompensa. A música é uma coisa divina, de Deus. A gente sabe que a música teve o seu início no céu. E foi um dom que Deus me deu e eu quero partilhar isso. Então, a emoção de tudo isso é quando você vê a criança já tocando as suas primeiras notas, surgindo a primeira melodia, você vê no rosto da criança aquele brilho, a alegria de estar tirando um som, já produzindo uma melodia. Isso é muito gratificante. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.